A gente começa essa edição do Jornal Local com informações do homem que foi preso depois de agredir a companheira em um posto de gasolina. Vamos acionar o repórter André Lach, que tem todos os detalhes, todas as informações. André, boa noite. Dia da Maria da Pena é 18 de agosto, 18 anos de Maria da Pena, na verdade, e um triste número, né? Boa noite pra você. É isso mesmo, Moblimo. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Jornal Local. Um triste número, uma triste notícia que a gente traz agora também sobre essa mulher que estava apanhando do namorado ali, do companheiro. Esse homem tem 24 anos, isso aconteceu lá no Novo Gama e ela levou bastante porrada ali desse homem. Chutes, socos, ela ficou bastante lesionada ali com as agressões que esse homem fez nela. E aí a polícia, a delegacia especializada no atendimento, a mulher, recebeu essa informação e aí foi até o local, o homem já tinha fugido, mas eles fizeram diligências, os agentes da ADEAM fizeram diligências lá no Novo Gama e conseguiram encontrar esse homem de 24 anos escondido dentro da casa da mãe dele. E essas agressões teriam sido motivadas por causa aí de ciúmes. Então esse homem foi levado para a delegacia e agora vai responder aí por agressão à mulher, responder também a questão da Lei Maria da Penha. E por falar em Lei Maria da Penha, como você disse agora, pouco hoje, completa 18 anos dessa lei. E aí, infelizmente, o DF não tem muito o que comemorar. A gente sabe, segundo dados aqui no DF, que houve aí um aumento de mais de 400 registros de ocorrências de mulheres aí que foram agredidas por companheiros ou agressões, violências domésticas que aconteceram, 400 casos, mais de 400 a mais do que no mesmo período, nos seis primeiros meses do ano passado. E aí eu trago todas essas informações em uma matéria que a gente conta, inclusive, sobre as ações que o governo tem feito para tentar reverter essa situação. Vamos ver nessa matéria completa que a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, que completa hoje 18 anos. 18 anos de existência. Já são quase duas décadas de Lei Maria da Penha. Uma das principais ferramentas para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. Apesar do aniversário da medida, o DF não tem muito o que comemorar. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF revelam que houve um aumento de 424 casos de agressão à mulher em 2024. Nos primeiros seis meses deste ano, foram registradas 9.795 ocorrências de violência doméstica ou familiar contra 9.370 no mesmo período do ano passado. E para reverter essa situação, a Secretaria de Segurança Pública do DF conta com uma série de programas de combate a esse tipo de crime. Um deles é o programa Viva Flor. Que tem exatamente o objetivo de salvar a vida de mulheres que se encontram em situação de risco grave. E para essa mulher ser incluída nesse programa, é necessário que ela seja encaminhada. É preciso que seja verificado esse risco grave, seja por um juiz ou por um delegado de polícia que a atenda quando do registro da ocorrência. O governo também investe em ações de mobilização para chamar a atenção da importância da denúncia em casos de violência doméstica. Medidas que têm auxiliado no encorajamento das pessoas não se calarem diante de casos tão covardes. Um dado importante é que nós diminuímos no primeiro semestre de 2024, 63% do feminicídio. O que é 63%? 14 mulheres, 14 mães, 14 vidas salvas. E a gente vai comemorar quando foi o zero. E para comemorar os 18 anos da Lei Maria da Penha, é realizada uma ação em um dos locais mais movimentados de Brasília, a rodoviária do Plano Piloto. Por aqui, mulheres contam com auxílio jurídico, atendimentos psicológicos e outras atividades. Nós temos que lutar sempre para dizer não, não e não. E ser respeitadas, entendeu? Amadas. É isso que nós temos. Em uma ação realizada em um colégio no Sol Nascente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas pessoalmente a Maria da Penha em nome do judiciário pela demora no julgamento do caso que deu origem à lei. E garantiu que audiências envolvendo violência doméstica terão celeridade nas cortes brasileiras. Eu gostaria de dizer a Maria da Penha, em nome da justiça brasileira, é preciso reconhecer que no seu caso, ela tardou e foi insatisfatória. E, portanto, nós não pedimos desculpas em nome do Estado brasileiro pelo que passou e pela demora no julgamento. Mais do que para cumprir uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mais do que para cumprir compromissos que assumimos com aquela comissão, Nós estamos aqui mais do que para reconhecer que houve uma falha no sistema de justiça, o que de fato ocorreu. Nós estamos aqui, na verdade, para procurar mudar a história, para protagonizarmos um novo começo. Obrigado. Obrigado.